No próximo dia 3 de julho irá iniciar no sul do Maranhão um dos principais pontos de cultivo de soja do estado o período de 90 dias para o vazio sanitário que visa controlar o fungo da ferrugem asiática fungo que pode levar o produtor a perder até 90% da produção O vazio sanitário vamos retroceder até a safra 2006-2007 Naquela safra foi introduzido aqui no estado do Maranhão um fungo, esse fungo causa a ferrugem asiática da soja que é uma das principais doenças que atinge a cultura da soja tanto a nível de Maranhão como a nível de Brasil Naquele ano, naquela safra, os agricultores daqui da Regional de Balsas solicitaram a GED a introdução aí, a elaboração de portarias, de leis que pudessem controlar aquele fungo naquele tempo A GED o que fez? Instituiu o vazio sanitário da soja que é um período de ausência total de plantas vivas de soja no campo para quebrar uma safra verde entre uma safra e outra para quebrar a disseminação desse fungo para que ele diminua a incidência O que ocorreu? Naquela safra 2006-2007 nós tivemos uma incidência de 172 focos no sistema de alerta da Embrapa De lá para cá nós tivemos um controle desse fungo Nós tivemos aí uma média aproximada entre 6 e 8 focos de ferrugem asiática por safra que isso foi o que foi instituído no Maranhão Instituído pelo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja o período de vazio sanitário faz parte de várias estratégias adotadas de defesa sanitária vegetal Aí a partir da safra passada o que foi que o Ministério da Agricultura em Brasília fez? Ele emitiu inúmeras portarias em agosto e setembro do ano passado E o vazio sanitário ficou a nível nacional O que aconteceu com o Maranhão? O vazio sanitário ficou estabelecido em três regiões do estado porque o estado é muito grande Aqui na nossa região, região de Balsas ficou do período do dia 3 de julho a 30 de setembro Do período de 3 de julho a 30 de setembro é o período do vazio sanitário aqui na nossa regional de Balsas É o período de ausência de plantas vivas de soja no campo Durante os 90 dias de vazio os fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a GED irão fiscalizar já que nesse período contínuo fica proibido plantar ou manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento além de outras culturas hospedeiras a não ser que tenham uma licença especial O vazio era de 60 dias O Ministério da Agricultura agora aumentou para 90 dias Mas a GED agora em maio de 2022 emitiu a portaria 296 com algumas excepcionalidades O que são essas excepcionalidades? Aquele agricultor que porventura vai fazer pesquisa aquele que porventura vai fazer a sua semente de uso próprio ou semente genética lá na pesquisa ele pode vir à GED através de um requerimento em um termo de compromisso solicitar uma autorização para passar o período vazio sanitário cultivando essas culturas A mesma coisa com o feijão O feijão é uma cultura considerada hospedeira do fungo que causa a ferrugem asiática da soja ele também deve solicitar autorização à GED Aquelas outras culturas, demais culturas, por exemplo milho, mileto, trigo que nós temos trigo agora aqui na nossa região cultura não hospedeira do fungo ele faz apenas um comunicado à GED A medida é para garantir maior segurança para o principal produto de exportação do Brasil A GED é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária nós defendemos o patrimônio do Estado com a introdução dessas normas dessas portarias, dessas instruções normativas e leis, decretos nós estamos assim garantindo uma boa safra aos agricultores Esperamos que todos obedeçam o vazio para evitar problemas evitar destruição de lavoura como nós já tivemos aqui anteriormente a abertura de processo administrativo a geração de multas Isso é o que nós não queremos Por isso, agradecemos aqui o papel da imprensa na divulgação do nosso trabalho de educação sanitária Primeiro nós educamos para depois se não corrigir o erro, punirmos Então, vamos lá Obrigado.